E aí galera, beleza? Tudo do grupo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre moedinha de 100 réis No vídeo anterior a gente falou sobre moeda de 200 e a gente comentou Ah, vamos falar no próximo sobre moeda de 100 réis E vamos falar sobre moeda de 100 réis, então preço de catálogo, preço de mercado Enfim, trazer as informações que vocês precisam realmente ali pra saber sobre ela Lembrando sempre que o catálogo, não, o canal Tem sempre a intenção de trazer informações verdadeiras pra vocês Pessoal, a ideia é ajudar o máximo possível Trazendo o quanto realmente vale as moedinhas Amanhã eu acho que eu vou postar o vídeo de um sorteio pra vocês, gente Isso mesmo Então vamos que vamos Deixa eu pegar aqui, abrir a parte de moedas Ah pessoal, lembrando sempre que o horário de meio dia Vídeo sobre moedas estrangeiras Final do dia, vídeo sobre moedas nacionais Vamos ver se a gente já não tem vídeo sobre essa moeda aqui, né 100 réis 100 réis 1919 100 réis, 100 réis, 100 réis 1918 1918, 1918, já tem aqui gente, bonitinha, prontinha Bora lá assistir, deixar aquele like E vamos que vamos Não tem sobre 1919 E agora vai ter então Todos 1900 e 1800, 1900 Gente, esse lugar aqui é muito bom pra estudar a moeda, gente Aonde que vem eu vou comprar um webcam pra vocês me verem ali Vou fazer um vídeo pro Natal Vou me mostrar ali pra vocês, beleza? Me mostrar, essa é boa, né? Eu vou fazer um vídeo ali e vou usar a câmera pra conversar um pouquinho com vocês Lá no Natal, beleza? Então vamos que vamos Ano 1919 1.219.000 moedinhas De copro níquel 21mm O restante eu deixo na descrição pra vocês Beleza, beleza? Olha, preço, preço, preço Tem gente que só quer saber preço, 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 preço E não quer saber nada sobre as moedinhas Gente, vamos estudar um pouquinho mais sobre as bichinhas ali Que vale a pena entender Hoje Ainda vi um anúncio de uma moeda De copro níquel Alguém anunciando Uma moeda rara de prata ali Pouquíssimas no Brasil E aí você vai olhar uma moeda ali Que não tem nada a ver Então é bom você saber Que ela é de copro níquel Entender o preço Pra não falar bobagem depois nos anúncios, né? Beleza? Vamos lá Anos 1919 Mas vocês são pessoas educadas Pessoas que estudam primeiro Pra depois postar as moedinhas à venda, né? Vocês não são aquelas pessoas que Postam beija-flor por 100 reais, né? Então vamos que vamos 1919 MBC 4 reais No catálogo Amato 20 reais Soberba E 65 Flor de Cunha Vamos pra Bentes 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 Vamos lá, meu querido Bentes Página Página Volta aqui Página 606 A 1919 MBC 5 Soberba 35 Flor de Cunha 150 Quanto vale Preço de mercado Preço de mercado Gente Fica Nos 5 reais Ali 4, 5, 6, 7 reais Por aí Tá de bom tamanho Preço médio 5 Então, beleza? Por hoje era só, galera Um grande abração E até a próxima